E aí galera, aqui é Fernando Marchiori e esse é o CineTubo, onde eu falo sobre cinema e séries. No vídeo de hoje eu vou te indicar três filmes de suspense que eu assisti recentemente na Netflix e gostei bastante. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like pra dar aquela força pra nós, beleza? Então, simbora pro vídeo! O primeiro filme que eu selecionei é O Intruso, que conta a história de um assassino condenado chamado Colin, que acabou de escapar da prisão, e Terry, uma dona de casa que está sozinha com seus dois filhos pequenos, pois seu marido está viajando. Em uma noite chuvosa, claro né, não podia deixar de ser, Colin aparece a porta da casa de Terry, alegando problemas em seu carro, sabe? Dando aquelas desculpas esfarrapadas, Ah, eu bati o carro, posso usar seu telefone, ah, eu não quero incomodar e blá blá blá. Assim como um típico sociopata, ele tem um jeito meio encantador, sabe? Com uma boa lábia, e a pobre Terry acaba caindo na dele, e deixa esse assassino entrar em sua casa. Ele até consegue enganá-la por um tempo, mas não demora muito para que sua máscara caia, e a Terry logo se vê em um verdadeiro inferno, lutando pela sua vida e de seus filhos enquanto o cara toca o terror. Colin é interpretado pelo ator inglês Idris Elba, que já fez uma série de papéis de sucesso, concorreu a várias premiações como o Emmy e ao Globo de Ouro, chegou inclusive a levar um Globo de Ouro pelo seu papel na série Luthor. E também é conhecido por interpretar o Heindel nos filmes do Thor e dos Vingadores. Já no papel da dona de casa Terry está Taraji P. Hanson, que já trabalhou em diversas produções de sucesso, como a série Empire, e em filmes como Estrelas Além do Tempo, o curioso caso de Benjamin Button, que inclusive lhe rendeu uma nomeação ao Oscar como melhor atriz coadjuvante. Enfim, ambos estão excelentes em seus devidos papéis. Idris está bem convincente como um psicopata, e Taraji também sensacional. Ela faz você se sentir na pele dela, você sente o desespero de estar em uma situação como aquela. O Intruso é um suspense mais light e curto também, tem uma hora e vinte minutos. Com um enredo bem simples, nada muito complexo, tem algumas revelações no filme, sabe? Com umas surpresas. Eu me surpreendi bastante em algumas partes do filme, né? Eu não vou dar spoiler. Assiste que você vai entender o que eu estou falando, e depois comenta aqui embaixo pra dizer o que você achou, beleza? E o segundo filme que eu indico é O Limite da Traição. Bom, logo no início do filme, nós já nos deparamos com a cena de uma mulher idosa, totalmente perturbada, tentando se jogar no telhado de uma casa. Os policiais tentam convencê-la do contrário, mas mesmo assim ela acaba se jogando para a morte certa. Um desses policiais é marido de Jasmine, uma defensora pública totalmente inexperiente, que está prestes a enfrentar o caso mais complicado de sua carreira até então, que é o caso de Grace Waters, uma mulher condenada por ter assassinado o próprio marido. Grace se declarou culpada e quer apenas fazer um acordo para dar uma melhorada na sua longa pena. Aí é que a coisa começa a pegar. Jasmine não se conforma simplesmente que ela faça um acordo, pois acha estranho que uma mulher como Grace, trabalhadora, religiosa, sem uma multa de trânsito sequer, querida por todos na comunidade onde vive, como essa mulher pode ter cometido um crime tão bárbaro? Depois de Jasmine quase implorar por uma resposta de Grace, ela conta sua história. E aí, por flashbacks, que a gente descobre o que a levou a cometer esse crime. Veja bem, ela conheceu seu marido Shannon em uma galeria de arte, o cara era bem mais novo, simpático, cavaleiro, boa pinta, enfim... É bom demais pra ser verdade. Mas aí ela acaba se deixando seduzir. E em pouco tempo eles já estão casados. Então você vê que a coisa foi realmente muito forte. Mas a partir daí que Grace vê sua vida transformar num verdadeiro inferno. O cara rouba a identidade dela, ele falsifica a assinatura, usa as senhas dela, rouba a firma onde ela trabalha, e ela acaba sendo demitida. O cara faz financiamento de centenas de milhões de dólares, sem ela saber. Tudo isso em pouco mais de um mês de casamento. O cara transforma a vida dela em uma verdadeira montanha russa e ainda ri da cara dela. Meu, dá uma raiva desse cara? Você não tem noção. Dá muita raiva desse cara. E aí ela não aguenta, né? E chega ao limite e acaba cometendo o crime. Só que tem um porém. O corpo desaparece. E é aí que o bicho realmente pega no filme. Mas calma, eu não estou dando spoiler, tá? Isso tudo é a sinopse do filme. O trailer, inclusive, explica tudo que eu estou contando, ok? Só pra finalizar, se você gosta de filmes surpreendentes, que a história tem várias reviravoltas, nada é o que parece ser, enfim, o limite da traição é o filme ideal pra você. E o terceiro e último filme que eu indico pra você nesse vídeo é O Boneco de Neve. O filme conta a história de Harry Hole, um renomado detetive cujas façanhas sempre saem nos jornais e são até objetos de estudo nas salas de aula. Só que tem um problema sério. Ele tem muito problema com álcool, ele vive acordando no banco da praça, enfim, o cara é extremamente problemático e isso até acabou obrigando-o a abandonar sua mulher e filho. Ele conhece uma detetive chamada Katrin, que está investigando casos de mulheres desaparecidas, mas logo eles descobrem que o responsável pelos desaparecimentos é, na verdade, um serial killer, que adora, eu diria, picotar suas vítimas. Sua marca registrada é um boneco de neve, que ele costuma fazer perto do corpo das vítimas, às vezes usando partes do corpo delas pra completar o boneco, como a cabeça da vítima em cima do corpo do boneco e vice-versa também. Que sujeito adorável, hein? Então, logo, ele se vê num mundo distorcido e doentio desse assassino, tentando descobrir quem é esse infeliz, algo que, obviamente, só descobriremos no final do filme. O filme é dirigido por Thomas Alfredson, que tem no currículo ótimos filmes, como O Espião Que Sabia Demais, Deixa Ela Entrar, esse filme eu recomendo, é muito bom. E o elenco também é de primeira. Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, quase irreconhecível, nem percebi que era ele, tá muito diferente nesse filme. Diferente dos anteriores, Boneco de Neve é um filme bem violento, tem muito sangue, tem imagens bem fortes, então fica o aviso pra quem tem estômago mais fraco, hein? O filme se passa em Oslo, capital da Noruega, em pleno inverno, inclusive eu não sei como o Harry Hole não congela, né? É impressionante, ele dorme no banco da praça e não morre congelado, incrível aquilo, frio, uma neve caindo na cara dele, é impressionante aquilo. O filme foi muito bem ambientado, Oslo é uma cidade linda, mas ao mesmo tempo ela traz uma atmosfera meio surreal, que eu acho que talvez não seria alcançada se tivesse sido filmada em outro local. De qualquer forma, boneco de neve é um bom suspense que vai te prender, você vai querer saber quem é o assassino, vai se surpreender, inclusive, enfim, vale a pena assistir. De preferência, num domingo chuvoso, debaixo da coberta, comendo uma pipoca, tomando refri, enfim, é um bom divertimento. Bom, chegamos ao final do segundo vídeo do CineTubo. Se gostou, comente, dê sugestões para novos vídeos, compartilhe, claro, não se esqueça de dar aquele like pra gente, beleza? Agradeço a atenção, fico por aqui, e aquele abraço. Valeu!